Uma outra boa notícia pra torcida coxa branca essa semana, Júlio Rutz, é a volta do volante Andrei, que voltou a treinar com o elenco do Curitiba. Depois de nove meses longe do gramado... Nossa, ele sofreu, né? Ele tava num momento ótimo e de repente se machucou. Ele tava voando, e o pior, ele se machucou, Jana, no treino sozinho. Foi muito, muito... Muito azar, né? Muito azar. Muito azar. Ele teve uma lesão no joelho, vinha se recuperando, já há alguns dias já estava ali naquele processo de transição, e nessa semana voltando a trabalhar com bola. Então vai crescendo a expectativa pra que o Andrei também fique à disposição pra sequência da temporada. E o Lucas Pocinholo é um tipo de zagueiro que o Antônio Oliveira tava buscando, né? Exatamente do jeito que ele tava buscando nesse perfil. O jogador rápido, né? Que costuma jogar em linhas altas, fazer ligações diretas ao ataque com passes longos. Então, provavelmente vai atender aí o que o Curitiba estava esperando. O time tava demorando pra conseguir realmente fechar uma negociação com o zagueiro, mas eu acho que a busca tava sendo bem criteriosa mesmo, pra não trazer mais um pra colocar na prateleira, mas sim um jogador que pudesse realmente servir de acordo com aquilo que o treinador tava querendo. O próprio técnico Antônio Oliveira sempre falou isso, e falou isso na apresentação dele, que estive lá no CT da Graciosa, e ele falou, pra jogar no Curitiba não é qualquer um. Eu não quero elenco inchado. Trabalha com no máximo 25, 28 jogadores. E ele falou, não é qualquer um que vai jogar aqui. Ainda falando detalhes do Andrei, foram 257 dias, gente. Imagine, voltar a treinar com o grupo, a sensação do Andrei deve ser exatamente tipo o primeiro dia de treino da carreira, assim, né? Deve dar uma emoção no cara. Uma grande vitória pra ele. E lembrando até, ele teve a lesão no... rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo. E, ó, romper ligamento de joelho, gente, realmente não é uma lesão fácil. É uma lesão que não dá pra você queimar etapas, que acaba se complicando, né? Se tentar ir mais rápido do que o previsto e tal. E aí, essa boa notícia pra torcida coxa branca e o volante Andrei vivendo a expectativa de voltar a atuar pelo Curitiba no Campeonato Paranaense. Mais o volante, mais esse aí, ele já tem a confiança da casa, né? E esse, se tiver no ritmo que ele tava quando ele foi, quando ele teve a contusão, aí, minha filha, aí é Andrei, mais dez.